Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao perfil do Blubo D5 Pro, então bora pro vídeo. O D5 Pro é fabricado pela Blubo e roda o Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 12 de abril de 2018 e o link da pré-venda dele tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas, de resolução 1280x640, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 4 e o PPI 260. Ele possui o MT6737 fabricado pela MediaTek de 4 núcleos, 4 de 1.3 GHz. A GPU é a Mali T720 MP1. Sua câmera traseira é fabricada pela Omnivision e a frontal pela Sony. A traseira possui 3 megapixels e a frontal 8. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 720p a 30 fps. Ele possui 3 GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 640 MHz. Memória interna 32 GB expansível até 256. Na parte de conectividade, ele possui aquele esquema da baia híbrida ou você coloca dois chips ou você coloca um chip de operadora e um cartão microSD para expandir a memória. Ele possui Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGNAC em 2.4 e 5 GHz, GPS e AGPS, 4G que funciona no Brasil e entrada microSD 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensores de luz, acelerômetro e o biométrico. Sua bateria possui 2700 mAh, fabricada pela Blubo com uma entrada de energia de 5V 1.5A, possui o keycharger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, azul e vermelho e um peso de 150 gramas. Chegamos então na parte do valor, prós e contras. A começar pelo valor, o valor dele está na casa dos R$ 441,00 no link na descrição e também no primeiro comentário, dá uma olhadinha aí para você conferir as especificações. Seu primeiro pró, sem dúvida nenhuma, é o design pelo preço dele, um celular feito em vidro e também ter a Gorilla Glass 4 é um ótimo ponto no design dele, ainda mais que ele é do tipo tela infinita. Seu custo-benefício, o seu processador com a sua memória RAM, nessa faixa de preço com a sua bateria, está num custo-benefício aceitável na casa dos R$ 400,00. E suas câmeras também, gostei que a Blubo não colocou aquelas câmeras genéricas, colocou câmeras da Omnivision e da Sony também. Não vão ser câmeras excelentes, porque lembrando um celular de R$ 400,00, mas eu garanto também que não vão ser horríveis. Agora os contras, a resolução da sua tela 1280x640 eu não achei tão legal assim, poderia ser uma 720p, 640p eu já achei meio que sacanagem. E também a sua bateria 2700mAh, poderia ter sido um pouco mais, mas eu acho que eles não quiseram sacrificar a espessura fina do celular por mais bateria. Mas me diz aí, você comprei o Blubo D5 Pro? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição para você poder ver mais detalhes. Então foi isso, se você curtiu o preview do Blubo D5 Pro, deixe aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu tiro dúvidas e dou um cupom de desconto para os celulares que aparecem aqui no canal. O link está na descrição. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.